Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas num acidente envolvendo três veículos na BR-265 próximo à Boa Esperança. De acordo com a polícia militar rodoviária, a motorista de um Uno perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e atingiu um Focus que seguia no sentido contrário. Uma picape também foi atingida pelos veículos. O condutor do Uno, Lázaro da Silva, filho de 46 anos, morreu na hora. A mulher dele teve ferimentos leves e foi levada para o hospital de Boa Esperança. A motorista do Focus, Elaine de Lima Silva, de 29 anos, ficou presa às ferragens. Ela teve fraturas nas pernas, na perna esquerda e está internada no Hospital Bom Pastor de Varginha. No Focus haviam três passageiros que sofreram ferimentos leves e também foram levados para o hospital na cidade de Boa Esperança. O motorista da picape não ficou ferido. Olha que pancada, hein?